Bom dia, alvorecer! Hoje é domingo, dia 6 de agosto. Hoje eu quero trazer uma mensagem da carta do Tarot Zen de Oxo que sempre me deixou intrigada, que é a carta do quinto arcano, a não materialidade. Ela diz assim, Encontrar-se no vazio pode ser desorientador e até assustador. Nada em que se apoiar, nenhum sentido de direção, nem mesmo um indício a respeito de quais opções e possibilidades poderiam estar à frente. Era, porém, exatamente nesse estado de potencialidade pura que existia antes que o universo fosse criado. Tudo o que você pode fazer agora é relaxar no seio dessa não materialidade. Mergulhar nesse silêncio entre as palavras. Observar esse vazio entre a expiração e a inspiração. E guardar o tesouro de cada momento vazio da experiência. Alguma coisa sagrada está para nascer. Buda escolheu uma das palavras que realmente trazem em si um grande potencial. Shunyata. A palavra inglesa, o equivalente ao inglês que se chama notiness. Nada. Não é uma palavra tão bela. Por esse motivo é que eu gostaria de transformá-la no notiness, não materialidade. Porque o nada, de fato, não é exatamente um vazio. Ali se encontra-se potencialmente o tudo. Nele vibram todas as possibilidades. Trata-se de potencial absoluto. Ainda não está manifesto. Mas tudo está contido ali. No princípio é natureza. No final é natureza. Então por que criar tanta confusão no meio do caminho? Por que ficar tão preocupado, tão ansioso com tantas ambições no meio do caminho? Por que criar tanto desespero? Toda jornada é da não-materialidade a não-materialidade. Como que você se sente ao escutar isso? Reflita um pouquinho a respeito. Vai valer a pena. A afirmação do dia de hoje é Percebo a grande maleabilidade da vida E me faço presente na minha não-materialidade. E a meditação indicada do portal Avorecer para hoje é Restauração do campo eletromagnético. Pessoal do portal Avorecer que também está fazendo a jornada de liberação emocional. Não faça as meditações do portal Avorecer enquanto isso. Concentre-se somente nas meditações da jornada, mesmo que não tenha nenhuma indicada para hoje. E eu sou a Gabi Rubi, sou a guia nessa jornada rumo ao seu Avorecer. Um beijo e até amanhã.